O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deverá restringir a venda de cigarros eletrônicos. Seis mortes relacionadas ao uso desse tipo de cigarro já foram confirmadas e mais de 400 casos de doenças pulmonares estão sendo investigados. Proibidos no Brasil há 10 anos, eles têm venda livre nos Estados Unidos por enquanto. Temos um problema no nosso país, um novo problema, disse Donald Trump esta semana ao falar sobre as mortes provocadas pelo uso dos cigarros eletrônicos. Já são seis vítimas confirmadas este ano. Além do tabaco, o cigarro eletrônico contém sabores artificiais e outros produtos químicos tóxicos. A fumaça artificial não emite cheiro, sendo mais atrativa para muitas pessoas. Mas o que parece inofensivo pode sim matar. O Centro para o Controle e a Prevenção de Doenças dos Estados Unidos investiga 450 casos de problemas pulmonares relacionados aos cigarros eletrônicos em 33 estados. As pessoas analisadas desenvolveram uma doença misteriosa com sintomas que incluem dor no peito, dificuldade para respirar e vômito. O secretário de saúde americano disse que com o apoio de Donald Trump, a administração de drogas e alimentos está finalizando um documento que vai exigir a retirada do mercado de todos os cigarros eletrônicos, exceto os que contêm comprovadamente apenas tabaco no dispositivo. O governo dos Estados Unidos estima que dos 8 milhões de consumidores do cigarro eletrônico no país, 5 milhões sejam menores de idade. Donald Trump afirma que esta já é uma questão de saúde pública e que merece ação imediata. Isso está se tornando grande, tão rapidamente, que pode trazer sérias consequências ao nosso país, disse o presidente americano. O governo estima que em 30 dias a lista com os componentes químicos proibidos estará pronta. O tabaco, como no cigarro comum, vai continuar liberado.